Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos e irmãs, caros peregrinos de Nossa Senhora, uma saudação especial a todos os presentes e a quantos nos acompanham pelos diversos meios e plataformas digitais. Hoje é a primeira sexta-feira do mês de outubro e o Santo Padre propõe que rezemos para que a Igreja continue a apoiar de todas as formas o modo de vida sinudal, sob o signo da corresponsabilidade, promovendo a participação, a comunhão e a missão partilhada entre sacerdotes, religiosos e leigos, tema que está a ser trabalhado na 16ª Assembleia Geral do Sino dos Bispos em Roma. A Igreja é uma comunidade. Há papéis diferentes, mas a responsabilidade é de todos. Cada um de nós, sacerdotos, religiosos e missionários e leigos, são corresponsáveis pela Igreja, na vocação a que foi chamado. Portanto, é necessário uma escuta mútua cada vez maior, porque a Igreja, sem a participação de todos, fica reduzida a uma estrutura hierárquica. Contemplemos e meditemos hoje os mistérios dolorosos do Rosário. No primeiro mistério, contemplemos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Do Evangelho de São Mateus A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai e vigiai comigo. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus sempre teve consciência da sua missão, levando-o até ao fim, em fidelidade à vontade do Pai que o tinha enviado. Todo cristão, à imagem de Jesus, deve ser capaz de assumir a missão que Deus lhe confia, mas só poderá fazê-lo, em toda a sua plenitude, se colaborar com os irmãos e irmãs. Daí a necessidade constante do diálogo e da partilha de talentos em caminho sinudal. Rezemos neste mistério para que os cristãos tenham abertura de espírito e sejam capazes de colaborar uns com os outros. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A nós cada dia nos dá hoje, para as nossas ofensas. Este é o que eu digo. E não deixeis que a intenção, mas em paz de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Jesus. A glória do nosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Jesus. A glória do nosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Jesus. A glória do nosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Jesus. A glória do nosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Jesus. A glória do nosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Jesus. A glória do nosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Jesus. A glória do nosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Jesus. A glória do nosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. No segundo mistério, contemplemos a flagelação de Jesus. Do Evangelho segundo São Lucas. Os guardas troçavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam-lhe o rosto e diziam-lhe, faz uma profecia, adivinha quem te bateu. E insultavam-no de muitos outros modos. Este momento da flagelação recorda muitas vezes o sofrimento provocado no mundo pela maldade dos homens. A tarefa do cristão ser capaz de quebrar os ciclos de violência que o mundo tantas vezes provoca. Rezemos neste mistério para que os cristãos criem redes de ajuda e de suporte às vítimas da violência gratuita provocada por guerras e conflitos em cursos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos. Amém. Rogai por nós, porque queremos a voz. Glória aos Pai, ao Filho e aos Espíritos. Amém. Rogai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Glória aos Pai, ao Filho e aos Espíritos. Amém. No terceiro mistério, contemplemos a coroação de espinhos, do Evangelho segundo São Mateus. Depois traçaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe a mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio, Salve-se, rei dos judeus. A coração de espinhos foi um momento de ultraje e de paródia com aquele que é o verdadeiro rei. Jesus nunca quis ser rei para dominar ou criar um conceito de autoridade que subjugue o irmão. Rezemos para que os cristãos, em caminho sinudal, possam rejeitar tudo o que seja atitude de autoritarismo e desejo de poder, promovendo sempre o diálogo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós, Jesus. Agora é a nós o vosso nome. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como é a nós o vosso nome. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Como é a nós o vosso nome. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Anjos do Senhor, bendicei o Senhor. Louvaio e saltaio para sempre. Louvaio e saltaio, louvaio e saltaio para sempre. No quarto mistério, contemplemos Jesus que leva a cruz para o Calvário, do Evangelho segundo São Mateus. Passava por ali certo homem de sirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigar-no a que lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Golgota, que quer dizer lugar do crânio. Jesus percorre conosco os caminhos da vida. Nesse caminho, ele ensina-nos que a proximidade com os irmãos é fundamental para o cumprimento da missão mais importante de todas, a promoção da paz e da caridade entre todos os homens e mulheres. Rezemos neste mistério para que os cristãos estejam sempre próximos de todos, sobretudo os que sofrem e os que vivem nas periferias da sociedade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte e ame. Glória ao Pai e ao Filho e aos Pílios e ame. Como era no princípio, agora e sempre ame. Como é que ele conseguiu-se acertar. Rogai por nós, corremos a vós. Como é que Jesus, rogai por nós, que abençoe o fogo e a terra. Dai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisadas. Águas que estáis sobre os céus, bem dizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. No quinto mistério, contemplemos a crucifixão e morte de Jesus. Do Evangelho segundo São Mateus. Era quase a hora sexta e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Jesus entrega a sua vida e tem a consciência que com essa dádiva Ele encerrou em si o cumprimento de todas as promessas que Deus fez aos homens. Todo cristão sabe que a sua ação no mundo deve ser sempre coerente. Por vezes não é fácil sê-lo. Mas quando se vive em comunhão com os irmãos, tudo é possível, porque sentimos o estímulo e a força que a unidade em Cristo provoca. Rezemos para que os participantes da 16ª Assembleia Geral do Sino dos Bispos não tenham medo de seguir o que o Espírito Santo pede à nossa Igreja e que lhe sejam sempre fiel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Pai do nosso Deus, agora e a hora da nossa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Pai do nosso Deus, agora e a hora da nossa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Pai do nosso Deus, agora e a hora da nossa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Pai do nosso Deus, agora e a hora da nossa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Pai do nosso Deus, agora e a hora da nossa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Pai do nosso Deus, agora e a hora da nossa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Pai do nosso Deus, agora e a hora da nossa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe de Deus, Pai do nosso Deus, agora e a hora da nossa Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que do que vemos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levais almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rezemos as três últimas Ave Marias por todos aqueles que apresentam as suas intenções neste santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Pai do nosso pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Pai do nosso pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Pai do nosso pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Amém. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais evocamos a vossa benção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A 13 de Outubro foi o seu adeus. E a Virgem Maria e a Virgem Maria voltou para o cheiro. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Amém. Amém. Amém.